Este é o ponto de chegada da 5ª edição da prova Escadórios da Humanidade, que este sábado junta 1.369 bombeiros a subir mais de 500 escadórios do Bom Jesus. Escadórios da Humanidade, em homenagem ao Bom Jesus, promover o convívio e a partilha de experiências entre os bombeiros. É isso que nós esperamos. Quantos bombeiros é que vamos ter aqui na prova este ano? 1.369 inscritos, de 195 corporações, 182 portuguesas, 15 estrangeiras. Que países mais ou menos? Portugal, Espanha, Roménia, Alemanha, Inglaterra e Polónia. Organizar este evento foi e tem sido desde a 1ª edição uma excelente experiência, uma troca de opiniões e de desafio, aqui com o Ricardo, que participava na prova aberta e então surgiu este evento, portanto, há 5 anos atrás. E tem sido um desafio tão grande para nós, como organizadores, como ainda maior como os participantes que vêm, porque é realmente um desafio e uma superação enorme. Perguntava exatamente quais é que são os principais desafios, seja em termos de segurança, até dos bombeiros que participam. Os principais desafios, eu não sou bombeiro, será o Ricardo, mas eu acho que é a superação física, porque é um desafio constante, o dia-a-dia dos nossos bombeiros dissipadores, e principalmente este desafio, com esta carga que eles trazem em cimento, 25 a 30 quilos, portanto, é principalmente um desafio físico e mental. Como é que é feita a preparação destes bombeiros antes de chegarem aqui à prova? Na minha opinião, ou seja, há 80% que vêm à partida para competir e há 20% que vêm para ganhar. E o pessoal que vêm para ganhar, principalmente Porto, Lisboa, Vila Nova de Gaia e até, ou seja, há muitas corporações, nomeadamente os bombeiros de Madrid e, sobretudo, a equipa da Polónia, dizem que se preparam, ou seja, 9 meses. Isto é evidente que tem a ver com o rácio, ou seja, de muita alimentação, ou seja, tem que ser uma dieta muito rigorosa e, depois, essencialmente, tem a ver muita disciplina física, horários muito rigorosos e depois é o treino. A expectativa será sempre melhorar e aumentar, mediante aquilo que eu tinha dito, em qualidade, nunca em quantidade, em qualidade, aumentar o nosso desafio. O feedback tem sido super positivo a nível de organização, a nível de gestão, porque, a nível de organização, é difícil, porque toda a gente que vem à prova do Bom Jesus, nós é que indicamos onde é que eles vão ficar, onde vão comer, o que devem visitar. E é uma das responsabilidades que nós queremos dar a conhecer um bocadinho da nossa cidade e um bocadinho de tudo da nossa cidade. Gostaríamos de lançar o desafio à população bracarense e arredores, que venham a aplaudir os soldados da paz, que vão subir estes escadórios e que dão a vida deles, se necessário, por nós. Venham a aplaudi-los, por favor. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diariodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região. Obrigado. Obrigado.